A Caixa lança uma campanha para negociação de dívidas com até 90% de desconto. Pathy, todo mundo pode participar? Todo mundo, viu, Manuel? Tudo em dia, Caixa, lançado pela Caixa Econômica Federal. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o superintendente da região sul de Goiás, da Caixa Marciano de Freitas Matos. Bom dia pro senhor. Vou começar perguntando, todo mundo pode participar? Que tipo de negociação é feita? Esse desconto também é pra todo mundo ou depende do caso? Bom dia, Manuel. Bom dia. A campanha Tudo em Dia é uma nova oportunidade para o cliente comercial da Caixa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para regularizar a sua situação em atraso na Caixa com desconto de até 90% a depender do tipo de contrato. Que tipo de contrato? Pode ser apitacional? Pode ser dívida no cartão de crédito? Que tipo de dívida essa pessoa pode negociar? Esse desconto de até 90% é para operações comerciais. Também a campanha, ela prevê a possibilidade de negociações de cartões de crédito, dívidas de crédito rural, também dívidas habitacionais. Para as operações habitacionais, o cliente pode utilizar o aplicativo que são Caixa para utilizar o seu fundo de garantia para pagamento de até seis parcelas ou incorporação das parcelas em atraso ao saldo devedor. Como fazer essa negociação? É só pessoalmente ou existem outros meios? Nós temos as agências da Caixa, cerca de 90% das operações abrangidas por essa campanha Tudo em Dia podem ser realizadas através do site da Caixa, .gov.br, barra Tudo em Dia ou através do 0800-104-0104, também através das lotéricas para dívidas de até 5 mil reais. Ou seja, todos os canais da Caixa estão à disposição para atender o cliente para regularizar a sua situação financeira. Agora, quando a gente fala de desconto, o pessoal interessa bastante. Esse desconto de até 90% pode atingir qual tipo de contrato? Operações comerciais. São aquelas dívidas de cheque especial, de empréstimo pessoal, consignado. Então, são operações comerciais que terão esse desconto de até 90%. Agora, a intenção é realmente facilitar a vida do cliente, né? Porque, às vezes, quer ficar ali no azul, está tentando um meio de poder chegar a isso. É para facilitar mesmo. Isso mesmo. É uma nova oportunidade para o cliente regularizar a sua situação financeira, voltar a ter crédito no mercado com esse desconto de até 90%. E, Manu, olha só, são quase cerca de 5 milhões de clientes que têm dívidas em todo o país. Aqui em Goiás, quase 160 mil, a grande maioria pessoa física. Então, vai ter condições especiais. Como o superintendente falou, são condições para pessoa física e também jurídica. Basta procurar alguns desses pontos de atendimento, tanto na caixa pessoalmente, quanto em lotéricas. Tem a tecnologia facilitando aí, né? Os aplicativos, o site. O 0800 também está aberto para quem não quer se deslocar. O 0800-104-0104. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. Então, o cliente pode utilizar esse canal para negociar sua dívida. Obrigado.